Olha vai de boné pra frente de pistola na centona Ficou toda salienteull bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me comeu Só se entrou pra criminoso Olha vai de boné pra frente de pistola na centona Ficou toda salienteull bandido de postura Eu na treta só vai dar eu E o meu gostoso depois que ele me comeu Só sentou pra mim Calma, vou devagar Relaxa que eu vou santar É, tem, tem gravações Mas tira quando eu mandar Calma, vou devagar Relaxa que eu vou santar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Vai, Natanzinho! Vai, Natanzinho! Vai, lá, lá, de boné pra frente, de pistola Fico toda saliente com bandido de pistola Vai, Natanzinho, vai, Natanzinho, vai, Natanzinho E meu gostoso, depois que ele me comeu Só se dobrar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Mas tira quando eu mandar Calma devagar, relaxa que eu vou sentar Boa, Igor, meu filho Bota o pau na caixaça aí Carma, meu filho Queria eu essa dose Vai me matar Catanzinho sempre atualizando Max Biliano é o nome do homem Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas Loca que a votada é bruta Me achou carinha de mim Eu fode, fode bem, eu fode, fode bem Eu fode, fode bem, eu fode, fode bem Eu fode, fode bem, eu fode, fode bem Eu fode, fode, fode bem Olha quem bota o pau na caixaça aí Bota no pão Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigadinhas O ataque tá botada 근 Rossi E o factor spoil Eu fode, 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 fode Você também, ei fode, 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 f JAM Mas entratou pra dançar E não quer citar pra mais ninguém Bota, fode, 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 fode Tu não é socarinha de g軍 É só carinha de gândido Eu fode, 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 fode Eu fode, 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 fode Eu fode, fode, folle, fode, fode Eu fode, fode Eu fode, 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 fode Estou no meu pai, meu filho Eu não tenho assim, eu guarda no fará Guarda no fará Sozinho Eita, porra bom Eita, porra bom Vai, Maximiliano Solta, meu filho E aí, bebê E aí, bebê Tu quer me levar pra onde? Depois desse E aí, bebê E aí, bebê Tu quer me levar pra onde? Já abriu meu cozinho Vermelho Todo rebaixado Topado de sol É mó até o disfarçado É a gente fazer amor E o banco fazendo É a gente fazer amor É a gente fazer amor E o banco fazendo É a gente fazer amor E o banco fazendo E aí, bebê E aí, bebê E aí, bebê Vermelho Todo rebaixado Tá topado de sol É pra hotel disfarçar Amor É a gente fazendo amor E o banco fazendo Hei, 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 hei O que até ele tá gravando O da transição vai ver Hei, 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 hei É a gente fazendo amor E o banco fazendo É a gente fazendo, eu pago fazendo É a gente fazendo Vai, Paulinho! 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 Paulinho! Vai, 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 Paulinho! Eu vou aqui! Faz tempo que a gente! vai, Paulinho! Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra domentar e costas Mas eu não dá um aposta Toeiro! mas eu sempre pago Alta, Desgramar! Do seu corpo chorado E as mãos dos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado É o nada, é o desejo Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir com os nossos amor Eu tô, sei que já sofreu por amor, solta a voz de liga Mas eu sempre Ei, teiga Eu tô, do seu corpo chorado E as mãos dos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre Eu sempre morro E quando vejo eu já tô lento Do seu corpo chorado E as mãos dos teus cachos E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Solta mais um pra nós bebermos Galo cego, meu patrão, tamo junto Tô perdida Tô perdida no baile Tá pura maldade Vai dela nem sonha Vai dela nem sonha Vai dela nem sonha Da filha É bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Joga tudo e chega Quando havia a dezena Busquei as velhas Putaria então Tô perdida Por paração As dança todas Delicia Malhar Sendo o dia Então Zeta Certa Vai, 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 vai Certa Ela pede o cria da tapa na rapa Certa Toma, toma, toma Toma, toma, toma Certa Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toca o trompete Na danzinha Eita Uuuu 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 Vai da frente Tá no baile Tá pura maldade Vai dela nem sonha Na manhã Tem só tanta Carro Na bandida Epa sacanagem Saiu com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais Na danzinha Na danzinha Na danzinha Na danzinha Na danzinha Ela pede um pouquinho Eela tapa na rapa Na hora que ela quiser E ela pede um pouquinho Ela tapa na rapa Na rapa Na rapa Na raba Toma, toma É difícil que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim eu volto Olha se o Natanjão não volta Eu volto atrás da minha decisão Vou do meu coração, você pode até dar bem Mas se eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Já te dei de volta pra amar você Pra eu amar você E olha que maneira ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Se olha que maneira ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta o seu amor Olha que maneira ver como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me traz de volta o seu amor Me traz de volta É o Natanzinho, Paulinho e Iguodão aí É o Natanzinho, Natanzinho Falando de amor Aí gosta Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a palavra, eu sou o fim do rolê Tudo tá aqui, tudo tá só caindo Toda por nós e a gente vai De novo com o nome É gostosinho, sapadinho Vai até de manhã Tô pedindo um bote Bota não vai até de manhã Pô, tu vai, mas sempre volta E meu quarto é o fim da manhã Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha vai até de manhã Dá um gritinho pra Paulinho e pro Iguodão aí Pode beber, meu filho Pode beber, meu filho, que eu achei o dia de você É o Natanzinho, Felipe, amor Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebendo a palavra, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui, tudo tá sagaz Toda por nós e a gente vai Te dou o love que tu é fã É gostosinho, sapadinho Vai até de manhã Vai até de manhã Tô pedindo um bote E eu votando vai até de manhã A galera que vai beber até de manhã E dá um gritinho Quem sabe eu encontro minha americana Na vaquejada Eu disse eu Me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer Jornal da vida, meu patrão Nessa sentada sem a você Tá lá que não vale nada Tenta pra que você Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Essa sentada sem a você Tá lá que não vale nada Tenta pra que você Bota, bota, bota Bota na casinha Bota, bota na casinha Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Quem é louco Entra em nós Quem é louco Entra em nós Entra em nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entra em nós É o Natanzinho Rafael A favorita Que sucesso Você botou um ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu não sei Quem é louco Entra em nós Quem é louco Quem é louco Entra em nós Entra em nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entra em nós Quem é louco Entra em nós Quem é louco Entra em nós Entra em nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entra em nós Entra em nós Não Gonzalez Entra em nós ura num ino Entra aí Entra em nós Tem na realidade Quem é louco Outro Tio Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.